Tá na cara, você tá tão ausente Você tá diferente, dá pra perceber Já não quer mais conversa, você sabe o que faz Depois não se arrepende, venha correndo atrás Te avisei que era tudo tolice, não me procure mais Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu Não quero mais ouvir conversa, pra mim é o bastante Eu não sou o mesmo que eu era antes Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu Não quero mais ouvir conversa, pra mim é o bastante Eu não sou o mesmo que eu era antes Já me cansei de vez, não te quero de volta Aceita sereis Já me cansei de vez, não te quero de volta Aceita sereis Tá na cara, você tá tão ausente Você tá diferente, dá pra perceber Já não quer mais conversa, você sabe o que faz Depois não se arrepende, depois não se arrepende Depois não se arrepende, venha correndo atrás Te avisei que era tudo tolice, não me procure mais Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu Não quero mais ouvir conversa, pra mim é o bastante Eu não sou o mesmo que eu era antes Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu Não quero mais ouvir conversa, pra mim é o bastante Eu não sou o mesmo que eu era antes Já me cansei de vez, não te quero de volta Aceita sereis Já me cansei de vez, não te quero de volta Aceita sereis Aceita sereis